Nosso nome do Lá é o... Show Show. Não. Mike. Nossa, Mike, Spike, Rock, tá? Tamo bem. É o Mike, Show Show, dois anos de idade. Há um ano não toma banho, não consegue dar vacina. É literalmente tão terror. Vamos lá, a partir de agora é comigo. Daqui é uma pelagem top. Vem cá, quando você filma isso aqui, dá uma olhada. Olha o nível de agressividade dele. Show. Show. O que é madeira em cima? Madeira em cima eu tô falando, eu domino. Olha lá. Mordida dele não surte efeito. Show. Ei. Isso, muito bem. Isso. Ei. Show. Como eu sempre falo, não vou pôr minha mão que eu não sou burro. Show. Ei. Show. Só tô falando, eu quero que você baixe. E eu vou te dominar. Pronto? Isso, muito bem. Isso aí. Ei. Show. Ei. Não. Ei. Show. Ei. 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 É bom vocês verem isso, para daqui a um tempo vocês verem outro cachorro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Isso! So! Não! 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 Só a... Agora, amigão. Agora já era. So! Show! Qual a diferença agora? Agora eu estou no enforcador. Agora ele pode fazer o que ele quiser. Não! Olha o que ele fez no madeira. Você acha que eu vou pôr meu braço ali pra ficar tomando essas mordidas? Burro eu não sou. Eu só deixei ele morder. Agora, se ele morder... Não! Não pode, isso é errado. Não! 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 Vocês estão vendo que ele está quase entrando pra dar escândalo. O que é esse escândalo? Para, para! Então, ó... 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 Aí, ó... Ó... Não! Ei! Ó... Ele entendeu que se ele vier na madeira... Ó... Ó... Ei! Ó... Toma correção. É errado. Não pode. É um filho dando na cara do pai. Bateu no pai? Pau! Toma um puxão de orelha. Tá errado. Não pode. Tá errado. Não pode. Ó... 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 Rabo entre as pernas. Isso é medo. Ó... 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 Ê... Dá um espregão. Ê... Ó... 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 O que é isso?